Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bem, o vídeo de hoje, tá? Tem duas cabeças, tá gente, que foram gravadas dia 4 de março. Era pra ter colocado no GF de quarta-feira da semana passada, mas infelizmente eu acabei esquecendo. Mas eu tô botando agora no GF de segunda-feira, então confira aí essas cabeças, tá? Que é do lindo arco-íris que apareceu aqui, gente, né? Tava assistindo o cinema em casa com a vovó Sona, eu parei pra poder filmar porque tava muito lindo o arco-íris. Então fique com o arco-íris aí e depois, tá gente, né? Em outro momento, vocês vão ficar com uma nova aparição da prima do... Aí, a prima tava atacada semana passada, viu? E retrasada apareceu duas vezes aqui. Enfim, confira aí. Só que agora ela tá pequenininha, não sei por que a Ariana vive mudando de tamanho. Enfim, mas antes deixa eu fazer aqui, tá gente, nossa chamada de sempre. Se você é novo ou nova, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o gostei no vídeo. Comenta, compartilha e não se esquece, tá gente, né? É que no decorrer do vídeo aí tem as minhas divulgações, fechou? É isso aí. Ó, foca o cabelo aqui. Né? E é isso. Ai, ai. Até daqui a pouco. Ó, gente, muito provavelmente vocês vão ver isso aí só na segunda-feira. Mas olha só o arco-íris lindo que tá se formando aqui. São 5h16 do sábado, eu tô assistindo o cinema em casa. E eu vim aqui, né? Lá fora rapidinho ver o negócio, me deparei com esse lindo arco-íris e eu tô fazendo esse registro pra vocês. Felizmente ele não tá completo, porque vocês tão vendo que o céu tá no brado, né? Mas se eu registro aí, acho que é a primeira vez que eu vejo um arco-íris em anos e eu mostro aqui também pra vocês. Ó, ali, agora tá dando pra abrir mais, ó. Lindo, né? Ai, como é bom, gente, dar uma chuvinha, né? Pra molhar a terra. 17h44, Pinóquio por Guilherme Del Toro leva o Oscar de Melhor Animação. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realizou, tá gente, nesse domingo, dia 12, a 95ª edição do Oscar. A premiação máxima da Divista Cinematográfica na categoria de Melhor Animação. O grande favorito se saiu como vencedor, Pinóquio por Guilherme Del Toro. Na categoria, competiu ainda a Fera do Mar, Red, Crescer Uma Fera, Gato de Bota 2, Último Pedido e Marcelo. The Show With Shortings On. Pinóquio por Guilherme Del Toro está disponível com dublagem de legendas da Netflix. E aí, gente, o que vocês acham aí do Pinóquio por Guilherme Del Toro ter ganhado? Muita gente apostava, tá gente, ou em Red, ou então em Gato de Botas, né? Mas realmente, acho que Pinóquio era realmente... Porque assim, o Oscar, ele premia muito, muito os detalhes também. Se a gente parar pra pensar que esse filme passou anos e anos, o Guilherme tentando vender a ideia, nenhuma empresa queria. E finalmente aí, a Netflix comprou, veio a pandemia, deu uma afundada no negócio, né? Porque a pandemia, infelizmente, topou muita coisa. E foi um filme feito por massinha, né? Tinha que filmar cena por cena, então realmente foi um trabalho minucioso e um filme muito bom. Enfim. Mereceu, ao mesmo tempo, foi o maior vencedor do Oscar desse ano, tá? Enfim. Realizado na noite do domingo, tá gente? Dia 12, ou seja, ontem, o Oscar, tá gente? Entre os dois e três, premiam os títulos, como a Baleia, a Pantera Negra, a Racana para Sempre, Pinóquio por Guilherme Del Toro. E nada de novo no front. Contudo, o maior vencedor dessa edição foi o longa Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Dirigido por Danielis e estrenada pela talentosa Michelle Rignon, tá gente? Confira as categorias conquistadas, tá gente? Melhor filme, melhor atriz pela atuação da Michelle, melhor atriz cojuvante pela James Lee Coates, tá? Melhor ator cojuvante como Ki-Han Kua, melhor direção, os Danielis, melhor roteiro original, melhor edição, tá gente, né? A história conta a história de Evelyn Krenn, uma mulher que está em seu orçamento em 15, tem problemas com a sua filha e possui um pai que não a trata com respeito. Após seu marido agir de forma estranha, ele dizer que ela é a única que pode salvar o multiverso de um terrível mar, tá? A vida de Evelyn muda praticamente e ela passa por uma incrível jornada de autodescoberta e lutas fora da realidade, tá? Esse filme está disponível no Amazon Prime Video para quem quiser assistir, tá? Enfim, parabéns, né gente? É o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, tá? Enfim, muita gente estava aí arriscando, né gente, outros filmes para ganhar, mas a gente sabia que esse filme era o que tinha. Geralmente quem tem mais indicação é quem realmente mais ganha, né? Parabéns aí, nosso estima é esse parabéns. O DC de gravar é a continuação de O Alto da Comparecida. O fã, oi, aí eu dou valor. O fã, oi, será que vai ter a Rosinha? Vai, vai, seu. O fã. Olha, eu acho desnecessário, né gente, mexer no que está quieto, né? Quem sabe eles não fazem uma boa nova versão, né? Enfim, a Globo continuará apostando, tá gente, na história que levou milhares de transpectadores ao cinema O Alto da Comparecida, de Ariano Suma Suma, um dos clássicos do cinema nacional. A obra ganhou uma chance inédita de retornar a Estelonas em um segundo filme, não sei pra quê. Eu acho essa obra tão icônica, tão bem fechada, pra mim é o melhor filme nacional, né, de comédia, é O Alto da Comparecida. Ai, as gravações estão previstas pra começar em julho, o martelo ainda não foi totalmente batido por conta da agenda dos autores, especialmente o de Certo Mello. Tá gente, mas vão aí, tá gente, retornar, e a previsão é que o filme retorne pros cinemas em 2024, em algum momento. Então 2024 promete, viu? Pânico 7, O Alto da Comparecida 2, O Ikerd, Watson, oi, tá na hora de se preparar pra ir pro cinema, hein? O fã, oi, vou me preparar que eu vou pro cinema assistir O Alto da Comparecida 2. E se tu não conseguir, Watson, eu vejo no Rede Canais. Tem tudo lá, meu fã. Meu Deus. Olha só, gente, né, a Sony Music Entertainment anuncia a série animada do jogador Messi. Olha só, fã, que legal. Olha, oi, é só fã. Oi, Watson. Eu quero aqui no sério, primeira mão no GF, uma novidade. Que novidade? Eu agora vou me lançar como cantor e vou lançar meu primeiro single. Hã? Meu primeiro single. Single. É isso aí mesmo, fã. Como é o nome da música, Watson? O Periquito. Hã? O Periquito. O, ou, ou. O, letra U. O Periquito. Posso cantar um pedacinho aqui, fã? Minha música ainda não tá pronta, não, mas, ó. Ô, fã, e conta o celular aqui, bate palma aqui, ó, pra bater o instrumental. Watson, eu tô... Não, fã, não vou tomar muito tempo aí na notícia, não, ó. Vai lá, fã. Na minha casa tinha o Periquito, o Periquito, é muito valente. O Periquito queria me morder. O Periquito, o Periquito, o Periquito, o Periquito, o Periquito, o Periquito. Ô, fã, oi. Tu vai aí, tu vai cantar minha música, o Periquito? Ô, fã, você quer tá com isso, viu? Ô, fã, oi. Eu vou fazer o Creepy, viu? Amo. Música single com Creepy. Tá certíssimo, viu? Estratégia de milhões. Ô, fã, oi. Vou fazer um álbum e vou te chamar pra ser um dos feats. Tá bom, viu? Ai, ai, a Sony. Música do Telegram e trouxeu nesta semana que trouxeu o Acordo com Léo Messi. Tá, gente, né? Para a produção de uma série animada voltada ao público infantil, tá? Não, desculpe, falta o juvenil. E que terá o jogador como protagonista. É óbvio, né? A Sony, música que cuidará dos movimentos e disposição da série, além da criação de músicas originais com artistas que fazem parte da sua gravadora, tá? Tá aí, gente. E acho uma boa ideia, né? E é uma coisa que acontecia muito antigamente, né? Pessoas reais ganharem séries animadas, né? Hoje em dia não acontece muito, não, mas que bom, né? Enfim, me digam aí o que vocês acham, né? Enfim, e também me falem o que vocês acharam da música do Vatson, né, Vatson? O Vatson, oi, fã, encosta aqui. Eu não entendi, tu quer falar, tu falou no final, o periquito quer me morder? O periquito, o periquito, o periquito, o meu cu quer morder? Meu Deus, Vatson! É, fã? O periquito, o periquito, o periquito, o meu cu quer morder? Meu Deus, o periquito, o periquito, o periquito, o meu cu quer morder? O sangue de Jesus... Alguém você me faz sentir um homem perigoso Alguém você, alguém você, alguém você Me faz querer fazer coisas que eu não faria Alguém, alguém, alguém você Ai, Dangerous Woman, mulher perigosa, adaptei pra minha versão, né? Something like you, feel like dangerous woman Something by something, by something by you Ai, Ariana! Ai, é o gatinho de Vito Apareceu, deu as caras Deus é mais, o gato com o zóio Oh, Deus Deixa eu ver as histórias da Vanessinha Ai, que tudo! Mulher, 13h38 da madrugada A ser... Eu odeio que Vanessa bota suas leitrinhas Dá pra você nem chegar na... A ser já fazendo palhaçada Uma hora dessa, bora trabalhar Pois é, né, gata? Ah, grana... Ah, vou deixar uma resenha Vito! Ah, fui eu que postei! Qual foi a música que ele botou? Umbrella? Você quer um brella da... Da Rihanna? Acho que era Rihanna Deixa eu postar aqui, né, gente, né? Que a Mona me marcou Vou repostar Eu amei essa foto dele com esse bigode Ele tá bonito nessa foto Né? Enfim Gente, por favor Deseja os parabéns de Vito É Vito Não o Vitor Gabriel O Vito é o meu amigo Ele comemorou 20 anos Oh, fã Oi, já viu o Vatson me perguntar O que que tu quer, Vatson? Oh, fã Vocês tudo tem 20 e poucos anos, né? Como assim, Mona? Me explica direito Ah, sim, fã Tu tem 20 O Vito parece que tem 20 também É... A Vanessa parece que vai fazer 20, né, fã? Vai, em maio Hum Oh, fã Oi Tem alguém que a gente conhece que não tem 20? Ah Jason e Vivian vai fazer Na verdade, Vivian já fez, né? Vivian fez no início de março agora Mas Vivian vai fazer 20 e Jason também Mas acho que a maioria das pessoas que eu conheço, gente Meus amigos são tudo de 2003, 2004, por aí Nessa média Não sei, né? Os amigos de vocês também tem uma idade parecida Ou são um pouco mais variados aí, né? Me comentem aí, tá? Ai, não Deixa eu mandar um coração aqui pra ele Deixa eu mandar um coraçãozinho Ele ainda postou minha foto aqui Eu e ele Enfim Oxe Ele postou mais coisa Ah, ele postou Gente, o Vito tá bem brogueiro agora, né, Vatson? É, ele tá postando muita coisa, fã Olha, menina E o Lucas curtiu, ó Lucas Gonçalves Ah, aqui os mangás dele, né? Ah, legal Deixa eu mandar aqui um negocinho pra ele Agora, não sei por que tá aparecendo esses povo estranho Esses povo árabe nas contas de Vito Não sei por quê Deixa eu dar uma olhada aqui no perfil dele Tem fotos dele muito bonitas aqui Ó, 48 48 publicação A gata Olha, menina Deixa eu mandar também um negócio aqui O Magné Como é o nome do gato? Magiqueio Que nome é esse? Magiqueio Está diferente O Magiqueio É bem nome de gato que o Vito só daria pro gato dele Enfim Magiqueio Enfim Que nome é esse? Eu vou escrever aqui que eu tiro o salvo Que nome é esse? Que nome é esse, rapaz? Que é isso? Olha o nome do gato Gente, essa foto aqui pra pessoa que tá chupando uma rola Olha pra pessoa Olha pro cabelo da gata Menino, cabelo da gata Olha como tá lindo o cabelo da gata Tá grande, hein? Ele disse que quer criar cabelo Ele disse que vai pintar o cabelo dele de violeta Enfim Olha a barbinha da bonita também Olha, gente, olha Ah, ele é essa boca que o VG quer beijar Ele é crente, VG Para de fogo no cu Enfim Ai, meus amores Chega de viadagem, literalmente Olha, deu uma porquinha da Índia É uma porquinha É uma porquinha da Não é porquinha da Índia isso, não É uma porquinha da Índia É uma capi... Ai, manas, é um capivara Ai, já quero uma Vatsu providencia Olha a Vatsu, ela tá dando Ai, Vatsu, ela come... Olha, é igual a porquinha Ela come muita... Ô, Vatsu Já sabe, viu? Sei o que, fã? Vatsu Para de fingir que tu não sabe, mona Que eu sei que tu sabe Já arranja a capivara aí, viu? Ô, fã Tu vai abrir um zoológico? É duque, é capivara Vatsu Oi Me arranja uma zebra também Arroba F Bom dia Me segue e me acompanha Vai lá me seguir Fechou, combinou? Beleza Arroba Manhã Ponto Derline Ofcei Vai lá me seguir também Segui minha mãe, beleza? E como o vídeo foi aniversariado de ontem Arroba EuVit Ponto Por que esse povo bota um arroba complicado, né? Arroba EuVit Ponto O R R Ai 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 Meu tempo tá curtíssimo Vocês viram aí que eu acordei tarde, né? Acordei 11 e pouca da manhã Então hoje não vai dar pra trazer muitas notícias pra vocês não Mas amanhã eu prometo que eu acordo mais cedo Acordo no horário certo, vai De 11h e meia da manhã E trago o GF aí mais rápido E mais ágil pra vocês, tá? Enfim, inclusive eu acho que esse GF não vai nem sair 8 horas pouca da noite, né? Não vai não Não vai não Esse aqui eu tenho certeza Acontece, né? Ai ai Morreu os 32 anos o autor Antônio Pedro Tá, gente? O autor Antônio Pedro Morreu nesse domingo, tá, gente? Dia 12 Eu sou de 82 anos Dissoficiência renal e cardíaca O veterano estava internado em um hospital na cidade do Rio de Janeiro Além do autor Antônio Pedro foi diretor, roteirista e produtor Ele, pra quem não sabe, foi o avô do Menino Maluquinho Lá naquela série de 2006, né? Você lembra dessa série do Menino Maluquinho? Pra que vem? É só pedir Ah Devagarinho Hum O Nino Maluquinho Vai Isso é uma panela Eu assistia muito na TV Brasil Passava um e pouca da tarde Tu assistia também, Vassa? Problemacivo Tá aí, gente Quero saber de vocês O que vocês acham aí Qual foi o trabalho dele Que vocês mais gostavam Ele fazia muito Sorra Total Também me lembro que ele tinha um personagem Que eu nem me lembrava Mas eu não tinha me lembrei Porque eu sou do Fantástico, né? Ontem eu assisti Fantástico Por causa de você, gente Aliás, amanhã eu falo do clipe do Jão, tá? Ele fazia aquele quadro daquele moço Que tentava pegar o ônibus Você lembra que o Sorra Total Tinha uma fase Que era meio no ônibus? Aí ele tentava pegar o ônibus Só que ele não conseguia O ônibus não O metrô, né? Ai, ai Bons tempos Bons tempos do Sorra Total, né? Essa fase aí do metrô Ai, como eu tô bendito Enfim Remake de Renascer Descuro o motivo Realmente faz sair, né? Esse remake Pensei que não ia Sei lá Pensei que iam desmitir A Globo pode ter que adiar A estrela do remake de Renascer A trama está sendo escrita Para o Bruno Pé e Neto de Benedito E pode ser levada ao ano No segundo semestre do ano que vem Benedito é o todo original de 93 A emissora não pretende Emendar uma novela Com características rurais Na outra Foi lembra que Terra e Paixão Próxima das nove, tá gente? Tem a estrela em maio E tem a mesma temática Tá? Antes a Globo Poderá produzir uma novela Escrita por Ricardo Linhares E Maria Helena Nascimento Com o título de O Grande Golpe Tá? Enfim, gente Não sei por que eu tenho A caça aqui Isso aqui Mas tá aí, viu? Eu acho realmente Que é a melhor A melhor opção, né? E inclusive Se a Globo fosse esperta Ela pegava a Renascer E não jogava pra 2024 Mas pra 2025 E fazia, né, gente? Como se fosse a novela De comemoração Dos 60 anos da Globo Ou seja Dá pra Globo fazer isso A Globo pega Bota a novela Do Ricardo Linhares Joga já outra Do Valci Ali se a Globo Foi esperta Que a Globo É muito espertinha Né? E depois vem renascer Né? Acho que seria Uma estratégia bem legal Mas Bora ver como é Que vai ser, né? UF Bom dia O meu Instagram Vai lá, por favor Tá, gente? Me pede pra participar Do grupo do fã Tá? Um grupo muito legal Muito divertido E se você aí, tá, gente? Quiser participar Vai ser muito bem-vindo Fechou? Enfim 12h26 No momento que eu tô gravando Essa é a primeira coisa Que eu tô gravando aqui Tá, gente? Né? E Hoje eu acordei bem tarde Eu já acordei Sabe que horas? Quando eu olhei o celular Eu tomei até um susto Porque eu olhei Era 11h06 11h06 E eu tô me assustando Porque eu vi O 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 Eu acordei mais disposto Porque o meu relógio biológico é um pouco estranho Porque por mais que eu goste de fazer as coisas de manhã Eu sinto que eu fico um pouco lesado Não sei se vocês já perceberam Pode perceber que quando eu gravo o GF muito cedo Eu fico parecendo um pouco assim Ai, um pouco lento Sabe? É porque realmente Eu acho que eu desacostumei Por mais que eu acordo sete e meia da manhã todo dia Eu acho que eu desacostumei Meu corpo desperta mais pra tarde mesmo Mas enfim Ai, meus amores, tá aí, viu Bora continuar fofocando Bora falar do programa livre, gente Já já tem uma notícia também sobre o Ataviano no programa livre, tá Ai, ai Três apresentadores disputam o comando do novo programa livre Quem será? Vamos lá, tá, gente Já conto com a informação do jornalista Favio Rico Colunista do R7 Além de Murilo Couto, tá, gente Que atualmente é o nome preferido para assumir a função de apresentador do novo programa livre Circulam outros nomes nos bastidores Ítodo de quem assistiu Extinto Bom dia e companhia O fã, oi 4002-8922 Esse é o funk da Farian, viu, Vatson Que vai dar mais um filho pra você, viu Quer tá com isso, Farian? Já me abaixa o Luiz Inácio Lula da Silva Que é o meu preferido Né, a Melanie Júnior E o Luca Que é o meu primogênito Brincadeira É 4002-8922 Esse é o funk do Yuji Que vai dar prestation 2 4002-8922 Ligue agora e ganhe já E não deixe pra depois Ó, lembrei, hein Enfim Qual era a prova de vocês favoritas do Bom Dia e Companhia? Eu gostava muito de muitas provas Eu gostava do Balão Da Tartaruga Me deu um branco agora Mas eu gostava mesmo Quando as crianças perdiam E o Yuji, tá, gente Tem sido falado durante a gravação dos pilotos Em resumo, o apresador já tem bastante experiência E é uma das crias do SBT Cresceu lá, né Vocês acham o que deles dois aí? Enfim Yuji é bolsominho, né? Ai, Deus Enfim, minha mente divulga logo Vou deixar até baixo Assim, outro nome que também aparece na disputa É o de Otaviano Que a gente vai ver agora Nessa próxima notícia Confere aí Mas me diz aí Você acha o Murilo e o Yuji Do Bom Dia e Companhia É um bom nome? Né, gente? É um bom nome pra você? Ou você acha que não é um bom nome? Me conte aqui embaixo Olha só, gente Tá vendo o novo programa livre no SBT Na verdade ele gravou o piloto Né? Porque tá sendo vários pilotos Sendo gravados aí pelo SBT E eles vão decidir Qual vai ser o apresentador Ou apresentadores Do novo programa livre Caso o programa saia do papel, né? Porque gravar piloto Eu já falei isso aqui várias vezes Gravar piloto Não significa que o programa vai estrear Mas apenas estão gravando alguma coisa O SBT está testando vários apresentadores Para o comando Do novo programa livre Atração que marcou os anos 90 Quando o Sigil Grossman deve retornar Se a estratégia não for alterada A grande saldo Antes do Raul Gil, tá, gente? Os artistas que estão gravando os pilotos Estão sendo mantidos em sigilo Sigilo, mas os nomes estão vazando tudo aí, né? Mas ainda teria apurou que o Taviano Grava lá nas próximas semanas Nos estúdios da emissora Em São Paulo Enquanto a gente tá passando a propaganda aqui Do remédio de graça, né? Não Quer passar, tem que me pagar A gravação agendada Ficará sob a especialidade do diretor Ariel Jacobowski Da produção da equipe Do programa Eliana Internalmente existe uma expectativa Muito positiva Em torno do Taviano Na frente da atração Ele eu acho que deve ser O nome favorito, né? Tanto do público Tanto mesmo do pessoal do SBT Passa de novo formado E que é a cara dele A favor do apresentador Está seu histórico Profissional E o alto engajamento Nas redes sociais Só no Instagram O Taviano Possui em torno de 8 milhões De seguidores Eu já falei, gente Várias vezes aqui Que seguidores Não é o mesmo Que público de televisão A galera das emissoras Tem muitos negócios Claro que se você pega Uma pessoa com um monte de seguidores Você de certa forma Traz aquele engajamento Para a TV Mas não significa Que aquele engajamento Vai se manter Né? Enfim Atualmente ele comandando O divertido programa Otalab De grande sucesso Nos meios digitais E disponível em todas as plataformas No UOL Tá? A volta do programa livre Tá, gente? Ainda sem previsão de estreia A volta do programa livre Faz parte do pacote De novidades Entre aspas Que o SBT Está planejando Para sua programação em 2023 Que inclui uma nova atração Para Benjamin Beck Que vai ser meio que Um novo pânico Tá? E a nova novela Romeu e Julieta Uma revista eletrônica diária Nas manhãs E um reality show Também estão sendo projetados Tá? Mas realmente garantido Mesmo só está O programa livre O programa do Benja E Romeu e Julieta Mas de todos esses O Romeu e Julieta É o único que realmente Vai estrear Porque a gente sabe Que o SBT ainda Está gravando esses pilotos Do programa do Benja E do novo programa livre Falta definir detalhes Aí depois eu acho Que eles vão começar A definir os detalhes Do Vem pra cá Do novo vem pra cá E do reality Caso eles saiam do papel Outros produtos Estão sendo avaliados Porém todos os novos programas Soitarem no ar Se tiverem a cancela Departamento Tá gente? Né? Comercial Porque tudo o SBT Já quer botar no ar Gente, né? Com o aval do comercial Porque senão Eles podem gastar dinheiro A toa E eles estão certíssimos Não é bom que o comercial Do SBT Esteja decidindo O que é bom ou não Para a grade Todas essas ideias Gente, são boas Eu não sei ainda Como é que fica a grade Com o programa do Benja Que vai ser um novo pânico Parece que vai ter Três horas de duração Não sei onde eles vão Enfiar isso Na linha de shows Seria um desperdício Porque a linha de shows Do SBT Eles estão até que consertar isso Eu estou indo lá Muito tarde E eu acho Eu acho que talvez Eles joguem no sábado Mas tá Se eles jogarem no sábado Eles jogariam como Essa grade aí Né? Eles trariam os realities Para mais cedo Ou então Não sei É porque a grade do SBT Tem espaço Mas hoje em dia Está muito bagunçado Não sei como é que eles vão Organizar aí Vamos aguardar Né? Enfim Ai, meus amores Está aí, viu? Eu toso para que ele Seja o nome decidido Né, gente? Para a direção do SBT Para assistir Né, gente? Né? E comandar toda essa zona Né? Que vai ser o programa livre Mas eu acredito, tá, gente? Né? Que tudo depende do Silvio E o Silvio pode querer Uma solução mais caseira Né? Mas vamos aguardar Para ver Né? Vamos aguardar Qualquer informação Eu coloco aqui no GF Para vocês Então se inscreve no canal Ative o sininho E não perde nenhum vídeo Que eu lançar Ah, mas eu não posso assistir No dia que você lança Tudo bem Se você não pode assistir Por exemplo Hoje, segunda-feira Amanhã, terça-feira Você tem para assistir, viu? Ó Quero todo mundo assistir No GF, viu? Eu aceito você não assistir No mesmo dia Que foi ao ar No segundo dia Mas o que eu não aceito É a pessoa deixar de assistir O dia O horário Se você quiser Você faz galvácio aí Que está tão ocupado Que assiste dois, três GF Tudo de uma vez Mas o importante É você assistir Ó Eu não fico chateado Com isso não, viu? Mas eu fico chateado Se a pessoa deixar de assistir Se eu souber Eu fico puto Mas enfim Sites cheios de propaganda Falando em propaganda Tá, gente? Bora falar da polêmica Do momento? Eu sei que muitos de vocês aí Já estão sabendo Da polêmica Da Virginia E quem não está sabendo Vai saber agora E eu quero muito Que vocês prestem atenção Virginia Fonseca Que pra quem não sabe É uma das maiores Diferenciadoras do nosso país Casada com o cantor Zé Filipe Conhece Zé Filipe? Ela só quer Sentadão Sentadinha Rebulada Vai ser Pa 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 Panassa malvada Acho que todo mundo aí Conhece, né? Aliás, eu conheço Uma pessoa que é muito fã Se eu sou fã De Ariana Grande Jamile Irmã de Geisa É fã de Zé Filipe Um beijo, Jamile Embora não vai assistir Esse vídeo Que ela não é inscrita No meu canal Virginia Fonseca Que oferece dinheiro Para o SBT Desmentir Brogueira Não for focalizando Eu tenho certeza Que no programa de hoje Eles devem, né gente Negar isso daí Enfim, não sei Eu sinto Que eles vão comentar Ou então eles vão se fazer De sons, né? A base de maquiagem A prova d'água Dividindo a Fonseca Tem dado o que falar Nesta sexta-feira Dia 10 do 3 A oferecedora Karim Bachini Pronuncia ao público A qualidade do Iepink O que acabou ganhando Uma grande repercussão Infelando notícias Nas principais portagens Fofoca do país, né? Para desmentir A oferecedora digital A esposa do Catorze Felipe Segundo informação Jornalista Elan Parch No E-Off Havia oferecido 300 mil reais Para o SBT Limpasso Imagem Deixar o elemento Em rede emocional Provando a sua profedência Tá, gente, né? Durante o fofocalizando Da última sexta-feira Dia 10 No programa de fofocas Fró Fernandes Tá, gente, né? Serviu de combaia E fez o uso Do produto cosmético No seu rosto Porém a base Saiu mesmo Depois de seco O lenço usado Foi mostrado Para o público Que se tornou Nisso com a Nóximo Santos Depois de toda essa polêmica A família da Infelizador Digital Ficaram chateadas Com os ataques Nas mídias sociais Procurando pelo site Tá, gente, né? Não tivemos resposta Enfim, ou seja Eles testaram E não funcionou Então a base da Virgínia É mesmo ruim Enfim, gente Olha, eu não sigo A Virgínia Fosseca Não sigo nem ela Nem o Zé Felipe Nem ninguém dessa família Né? Não tenho nada contra Pra mim Eu acho que a Virgínia Cresceu aí Por muito mérito Eu vejo a galera Muito desmerecendo O mérito da Virgínia Ah, ela ficou famosa Porque ela é casada Com o Zé Felipe Eu nem sei se eles são casados Mas eu tô dizendo que são casados Né? Eu acho que eles moram juntos Né? Mas assim, gente Né? Acho que a galera se esquece Que antes dela namorar o Zé Felipe Antes dela namorar o Rezende Né? O YouTuber Ela já era uma pessoa conhecida Em um certo nicho De maquiagem Eu não sou de acompanhar Esses nichos de brogueira Não sigo nenhuma Quer dizer Se eu vejo um vídeo De ser tritado de maquiagem Essas coisas Até assisto Porque eu acho bonito Esses vídeos de transformação Nessas coisas Eu gosto Mas tipo Eu não sigo nenhuma Tipo pra acompanhar Se eu deparar com um vídeo Eu vejo Porque eu sou uma pessoa curiosa Também eu gosto dessas coisas De ver que uma pessoa Se transformou Em um toque de mágica Acho legal Mas assim, gente Eu acho assim Que realmente Essa maquiagem dela É meio ruim Porque eu vejo muita gente Não somente a Karen Eu vejo muita gente Falando que realmente A maquiagem da menina é ruim Tudo bem que a gente sabe Que tudo que tá hoje Na internet É potencializado Se as pessoas elogiam Uma pessoa Aquela pessoa É maravilhosa Se as pessoas Falam mal de algo Ou de uma pessoa Aquela pessoa é um demônio Literalmente A gente sabe que hoje em dia Não tem um meio termo Hoje em dia Ou você é maravilhoso Um Deus praticamente Ou você é o próprio demônio Hoje em dia A gente sabe que muito bem Que as pessoas Não tem mais um meio termo Eu acho assim Já que a maquiagem dela Me parece ser algo ruim Eu acho que ela poderia Mudar a maquiagem Pegar aí Fazer Acho que Foi a boca rosa Acho que foi a boca rosa Teve uma outra influenciadora Que um tempo atrás Também tava passando Por problemas de maquiagem Ela retirou todos os produtos Mudou ali o que precisava Acho que foi a boca rosa Que parece com o tom de pele Da maquiagem Não era pra todo mundo Aí ela foi e alterou esse detalhe Hoje em dia Tornando a marca dela Uma das mais vendidas Ou seja A fingida tem como melhorar isso Eu acho assim que É porque infelizmente Crítica Muitas vezes A gente não sabe lidar com crítica Eu não sei lidar Você não sabe lidar Ninguém sabe lidar com crítica É porque a gente só quer ser Apraudido A gente não quer ser Criticado Infelizmente Todo mundo tem esse ego Então eu acredito Que ela poderia retirar Esses produtos Alterar esse fator Que tá a galera reclamando Que a base é ruim E a base sai com um lenço Que a base Não é pra todo tom de pele E melhorar isso E botar o produto de novo Acredito que talvez Não agrade todo mundo Mas a galera vai ver Que pelo menos ela tá Se esforçando Pra atender o seu público Enfim Agora esse negócio de pagar Pra provar que uma marca é boa Sendo que a marca ainda é ruim E o programa provou Que a marca é ruim Ela só desperta Só 300 mil reais Mas enfim Eu quero saber de você O que você acha aí Do produto da Virginia Você comprou Você não gosta da Virginia Você gosta Você acha que a maquiagem Não é ruim A galera tá exagerando Tacando o rei Tendo a menina à toa Enfim Eu quero saber de vocês O que vocês acham aí Da base da Virginia Bem Mudando o assunto aqui Mas ainda continuando No patamar de polêmica Vocês conhecem a MC Pipoquinha Acho que todo mundo aí conhece Pois bem Vardeson Pois bem Vendia Todo mundo que tá me assistindo A Pipoquinha se meteu Numa polêmica Porque ela humilhou Humilhou uma palavra Até bem amênua Porque eu acho Que a Pipoquinha fez Na verdade Ela menosprezou Uma profissão Que é uma das Maiores que a gente tem Que é a profissão De professor Aí o Vardeson Vendia É o que? Ela menosprezou Gente Humilhou Dizendo que o salário Dela é bem maior Do que o dos professores Enfim Bora saber um pouco Sobre essa polêmica Da MC Pipoquinha Mas eu quero saber O que você acha Da polêmica da Virginia Cui 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 Vamos lá, gente. Gente, o Pipoquinha ironiza o salário de professores e diz que ganha 70 mil, tá? Gente, eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Cuidado com quem vocês se transformam em famosos, quem vocês dão visibilidade. Eu falo isso aqui desde 2020. Quem me acompanha aí com o Watson, etc e tal, já se lembra. É de uns tempos pra cá eu falei de falar porque eu não tenho muito o que falar, porque eu não tenho muita folêmica, muita etc e tal, né? Mas sempre quando eu vejo esses casos de pessoas que eram anônimas e se tornaram famosas, por exemplo, a Pipoquinha estourou desse ano pra cá. Mas se você parar pra analisar, além do conteúdo dela não agregar nada na vida das pessoas, né? É um conteúdo extremamente polêmico, extremamente ofensivo, extremamente nojento, se você parar pra pensar. Porque, tipo, eu não tenho nada contra ela dançar nua, ou então ela fazer o que ela bem quiser, que o corpo é dela, o show é dela, vai quem quer. Mas eu penso assim, que as pessoas que vão pro show dela tem que ter a consciência de que, e a própria Pipoquinha também, que muitas das coisas que ela faz são coisas realmente nojentas. Por exemplo, você vê ela fazendo uma apologia a uma mulher sendo extro durante um show. É uma coisa que só uma pessoa que não tem a mente realmente no lugar vai estar aplaudindo. Você vê uma cena horrível. Não vou nem botar a cena aqui. Mas eu vou detalhar pra vocês, antes de ler a notícia, que eu tenho mais o que fazer. Ó, imagina um homem na frente dela e um homem atrás. E são homens, assim, bem, bem fortes, né? De porte. E ela tá com uma roupa, quase nua, e esses homens, ela corre pra um lado, corre pro outro, e esses homens ficam não deixando ela sair, né? E puxam ela, rasgam a roupa dela. Inclusive, tem um que pega ela, vira de lado e pá, pá, pá. Fazendo ilusão ao ato sexual, extremamente agressivo. Então, só de eu falar isso aqui, qualquer pessoa que, mesmo que não viu essa cena, já pensa, nossa, que desnecessário, né? Imagina como isso deve dar gatilho em quem já sofreu. Aí, recentemente, eu nem comentei aqui, né? Nem comentei aqui, ela fez ilusão a sexo oral durante o show dela, né? Ou seja, é uma pessoa extremamente sem nação. Ela, e ainda, e o pior de tudo, gente, é a hipocrisia de pensar que tá certo. As pessoas me julgam. Não, de pouquinho, as pessoas te julgam porque você passa do ponto. Não é porque você tá lá dançando, né? Por exemplo, se ela tivesse, gente, com um homem na frente dela, ela dançando, sexualizando pro homem, tá tudo bem. Não tem problema. Talvez, na opinião de outras pessoas, não sou uma pessoa conservadora. Quem me conhece aqui, quem me segue, sabe que eu sou uma pessoa muito cabeça aberta. Mas tem certas coisas que, cara, mesmo eu que sou cabeça aberta, eu vejo assim e falo, meu Deus, imagina pra uma pessoa que sofreu uma agressão física, porque não existe somente agressão sexual, existe agressão física, verbal, mental, existe muito tipo de agressão. Quando você pesquisa sobre o tema, você percebe. Imagina pra uma pessoa que já sofreu um estru, ou então já foi violentada, ou é violentada. Imagina como isso tudo deve causar um gatilho. Então, pô, quer fazer teu show? Quer se sexualizar? Quer, enfim, ficar em cima de homem, igual a Inês Brasil faz? Por exemplo, a Inês Brasil é o melhor tipo de exemplo que eu vou dar. Ela faz muitas coisas no show dela, coisas até que ela já se arrependeu. Uma vez ela pegou o microfone e fiou na show, não vou nem falar. Ela fiou, fez coisas ali com o microfone na show dela. Mas, tipo, em um momento você vê a Inês Brasil, por mais sexualizada que ela seja, ela desrespeitando quem sofre uma agressão doméstica, porque pra mim violência sexual também é uma violação doméstica. Então, em um momento você vê a Inês Brasil fazendo apologia a essas coisas, mas a pipoquinha faz. E faz, e ainda acha que tá certa. E ainda acha que tá certa ainda, tá menosprezando uma profissão, infelizmente, tão menosprezada pelo nosso país, que é a profissão de professores. Porque muitas das vezes o professor, a professora, o Várdice é professor e outras pessoas também podem ser aí que estão me assistindo, ou querem ser, sabem que muitas das vezes é uma profissão que você faz muito mais pelo amor a... Eu brinco muito aqui, ah, ele ama educar crianças. Mas é isso mesmo, é você educar, amar e educar. Amar é formar pessoas, cidadões. Tudo bem que muitas vezes esses cidadões da gente, né, vão seguir outras profissões, mas é uma profissão que educa todas as outras. Não existe um médico sem um professor, não existe um advogado sem um professor, não existe um pedeiro sem um professor. Então é uma profissão que, infelizmente, já é menosprezada pelas pessoas, pelos alunos. Por exemplo, o Várdice mesmo já me contou, né, que tem um aluno dele que só fala de pipoquinha, eu tenho certeza que essa menina não preste atenção nas coisas que ele dava na aula. Mas coisas da pipoquinha, ela deve prestar muita atenção. Por quê? A mente é fraca. A mente é fraca. A mente é fraca. Aí a pessoa cresce se sexualizando, cresce com uma vida toda perturbada. Por que fica vendo esse tipo de exemplo? Por isso que eu falo, cuidado com quem vocês colocam lá em cima. Cuidado. Às vezes a galera pensa, ah, ele não gosta. Tenho nada contra essa menina. Tenho nada contra. Fico feliz em ver que ela tá fazendo o nome dela. Acho que ela faz de uma forma equivocada. Acho que ela poderia sim sexualizar-se, como a Nita faz, o Luís Asonza faz, a própria Inês Brasil faz, Valesca, enfim, tantas outras cantoras aí, mas faz de uma forma consciente. Entendeu? Por mais que vai haver crítica, e sempre vai haver que vivemos num país muito hipróctra, né, onde o conservadorismo reina solto, né, Mas, pelo menos, ela, de certa forma, agrega alguma coisa na vida das pessoas. Não. Ela simplesmente só quer causar. Infelizmente, eles sabem que com isso, ela ganha fama, chega em mais pessoas, igual chegou a mim através disso, né, não que eu conheça a Pipoquinha através dessa polêmica, eu já conhecia há umas semanas atrás, através de outras polêmicas, mas, são coisas que você olha e fala, poxa, por que as pessoas pagam pra ver isso? Uma mulher sendo perseguida por dois homens, né, é uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Vamos lá, gente. Pipoquinha desenvolveu uma outra polêmica dessa vez. A funkeira, né, eu já ia falar funcionária, a funkeira ironizou o salário de professores em um vídeo gravado para seguidores, e alegou recebe 70 mil a cada baile que trabalha. Tudo começou quando a funkeira abriu uma caixa de perguntas no Instagram dos seus seguidores e alegou que a professora teria falado merda, falado merda. O que que foi essa merda aqui que a professora deve ter falado? Simplesmente deve ter repreendido a aluna, o aluno, pra prestar atenção na aula, e não ficar prestando atenção nessa moça, e a aluna não gostou, por quê? Gente errada odeia tomar verdade na cara. Grande verdade é essa, né? Sobre a funkeira, a cantora não deixou barato e gravou um vídeo dando conselhos para o seguidor. Inclusive, eu vou estar lá com avisar aqui, se aparecer alguém aqui, algum pipoquete, ou alguma pessoa enchendo meu saco, eu bloqueio. Eu nem vou responder, né? Eu agora tô assim, gente. Eu pode ser quem for. Eu simplesmente vou lá e bloqueio. Eu não perco meu tempo mais, como diz a Anitta naquela música. Eu não perco meu tempo, não perco mais. Se fosse o tempo que eu gastava minha missão de mental, brigando. É aquele ditado. Eu não discuto com você através de escrita. É aquela música, né? Eu te xingo todo na minha... Eu xingo muita gente na minha cabeça, de tantas coisas, né? Porque vai perder meu tempo discutindo, eu não perco mais, não. A não ser se eu estiver no reality. Aí eu tenho pra não ser pronta. Mas na vida real, shut up. E no reality, até vai melhor você às vezes ficar quietinho, você observar primeiro, né? A professora tem o poder de fazer com que você não passe de ano. Iniciou ela. Ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com a sua professora por causa de mim, tadinha dela. Já é professora. Ainda ela acha que ela não humilhou, tá? Daqui a pouco você vai ver a notícia aí dela dizendo que tudo isso que ela fez aí foi uma má interpretação da gente. Né? Enfim. Tem que amar muito a profissão, porque envolve... Porque ouvir desaforo dos filhos dos outros tem que ter nada pra fazer de tudo de casa. Meu amor, ela sabe por que ela escuta desaforo dos filhos dos outros? Porque infelizmente a gente vive num país onde a educação não é valorizada. Onde a gente vê os jovens não valorizando a profissão de professor. E se ela escuta desaforo, é de gente igual você, sem educação. Gente igual você. Entendeu? Por isso que ela escuta. Entendeu? E se ela faz tudo isso, ela faz por amor. Porque a gente sabe realmente que o salário do professor, dos professores aqui no Brasil é pouco. É uma profissão muito pouco valorizada. Mas é uma das profissões mais lindas que tem, porque você educa, você forma. Se não existisse essa profissão, pipoquinha, você não seria cantora. Porque, não sei se você sabe, mas você escreve suas... Acredito que seja você que escreve, né? Ou então se você não escreve, você lê porque alguma professora te afodibetizou. Viu, querida? Então se toca. Daí pra frente, ela mencionou... Ela comentou tudo isso aqui, ó. Ó, vou até repetir aqui. Né? Pra ouvir desaforo dos filhos dos outros tem que ter nada pra fazer dentro de casa mesmo. Aí depois, quando eu leio a próxima notícia, vocês vão ver ela dizendo, na cara dura com a hipocrisia da aquela marregona, dizendo que isso tudo foi um desaforo... Desaforo... Não, como é que ela falou mesmo? Uma interpretação errada da gente. Que ela não quis falar nada disso. Imagina se ela quisesse, né? Daí pra frente, ela mencionou a quantia que recebe por professores, tá? Ainda recebeu o que os professores recebem, que é quase nada. Professor humilhado pra caralho só de ser um professor. Não discute com ela não, tadinha. Não discute porque ela deve acabar descontando tudo em você, e mandando você fazer vários trabalhos te reprovando na prova. Minha querida, se ela já tem esse comportamento agressivo, dizendo que a professora falou merda e tudo, porque ela te segue, enfim, deve ser uma ótima aluna, porque me desculpa, professor nenhum, gente, reprova aluno por ranço. Por mais que o professor, às vezes, não goste do aluno, nenhum professor faz isso por ranço. Se o professor te reprova, é porque você mereceu, porque você não se dedicou, porque tudo isso a galera pensa que não nota. Mas quando você vai pra conselho de classe, tá, gente? Eu já passei várias vezes de ano por conta de conselho, porque eu sempre tive dificuldades exatas, até hoje tenho. Minha mente não é boa pra matemática, geometria, essas coisas. Sempre minha mente foi boa pra outras coisas, tá, Watson? Mas pra conta, minha mente sempre foi ruim. Física também, química, eu até que eu ia bem, mas essas coisas que envolvem conta, Y, X, eu nunca fui bem de coisa, até hoje eu não sou. Então eu sempre ia pra conselho de classe por conta dessas matérias, né? E eu sempre passava, porque por mais que eu não soubesse os assuntos, os professores vinham que eu ia até eles, tirava dúvida, que eu me esforçava, que eu dava o meu melhor, que eu conversava na aula, ou seja, os professores percebiam que por mais que eu tivesse dificuldade de aprender muito sobre aquilo, eu me esforçava. E tudo isso conta num conselho de classe, né? Deixa eu terminar essa notícia aqui. Foi então, tá, gente, que ela revelou quanto ganha por meia hora de trabalho. Meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. 30 minutinhos em cima do palco fazendo aquilo ali, tudo que a gente já viu. Quem não viu o que a Pipoquinha faz, é só jogar aí, MC Pipoquinha Polêmica, no YouTube, no TikTok, no Google, aqui que você vai ver. Até o próprio Vardes mesmo, pode jogar aí depois pra você ver o nome dela, MC Pipoquinha Polêmica, você vai ver. Ou então, não precisa nem botar polêmica, porque essa menina só aparece dando o cross errado, então você já tira aí por aí, tá? Em cima do palco eu ganho 70 mil. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes, tem que estudar muito, não discute com ela. Enfim, ela ainda acha que ela não humilhou, né? Bem, gente, eu vou deixar o vídeo da Pipoquinha aí pra vocês assistirem, falando tudo isso que eu já falei, em seguida tem a próxima notícia que é a Pipoquinha em pró que tá dizendo que tudo isso foi uma má interpretação minha, sua e de todo mundo, que ela não quis dizer nada disso, tá, gente, né? Porque afinal de contas, ela é uma baita de marregona, né? Mas tá ganhando 70 mil, 30 minutinhos, né? Meu amor, ô minha Pipoquete, não briga com a sua professora por causa de mim, ela tem o poder de rodar você, de fazer você não passar de ano, ela tem o poder de te encher de tarefa, não briga com a sua professora por causa de mim, tadinha dela, já é professora, entendeu? que ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora, ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada, o professor é humilhado pra caralho, só de ser um professor, não discute com ele não, tadinha, discute não, que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos, te reprovando na prova, e coitada, deixa ela, meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho 70 mil reais, ela não ganha nem 5 mil, sendo professora, às vezes, precisa estudar muito, não discute com ela não, discute não. Gente, continuando a história da Pipoquinha, ela diz que fala sobre professores que foram interpretadas de maneira equivocada, não, Pipoquinha não foi feita, e não foram interpretadas de forma equivocada, foram feitas por você, essas falas, de formas bem claras, todo mundo entendeu o que você quis dizer, entendeu? Ô, Pipoquinha, você não é essa mulher tão empoderada, essa mulher tão foda, que você canta tanto, que você, por que você não bate no seu peito e assume? Gente, eu errei, gente, realmente eu tive falas problemáticas sobre os professores, e eu peço desculpa, e tá tudo certo, não, você prefere realmente jogar a culpa no público, né, porque é fácil, pra qualquer pessoa imprócta, não reconhecer os seus erros, e sempre, e prócta e arregão, e arregona, que é o seu caso, não reconhecer o erro de verdade, bater no peito, e sustentar, não, vocês falam as barbaridades, que é, sempre eu fui mal entendido, não, vocês não foram mal entendidos, vocês foram bem caros, é igual o Gustavo do BBB, que teve todo aquele lance mesmo, ele, o Christian, sobre as tolerâncias religiosas, e depois, na hora do Domingão, quando tava lá de frente pro Fete Negácio, né, dizendo, ai não, foi que vocês entenderam a gente de forma equivocada, não, a gente entendeu vocês bem caro, vocês que são os cagãos arregão, mas bora ler aqui, tá gente, né, aí ó, esse é o tipo de gente que as pessoas estão seguindo hoje em dia, né, uma mulher arregona, enfim, Pipoquinha se pronunciou sobre sua polêmica fala em relação aos professores, por meio de nota assinada pela advogada, tem que ser, né, dona Adélia só anda com gente maravilhosa, só você olhar quem é a assessora, né, a funkeira alega ter sido tomada pela emoção, e ter dito coisas que foram interpretadas, não, eu já lhe falei, você não foi interpretada de forma equivocada, você foi interpretada de uma forma até muito clara, né, enfim, como eu aqui, interpretei você em dois tempos, bora ler isso aqui gente, que é 18h06, ainda não lave meu rosto, eu tenho que fazer minha skin care, assessoria jurídica da cantora, tá gente, Dorothy Helena de Souza Alves, nacionalmente conhecida como MC Pipoquinha, comunica que durante essa semana foi tomada pela emoção, e o comunicado em sua rede social, acabou sendo interpretada por alguns nichos, alguns nichos não, muita gente, inclusive gente que nunca te seguiu, que nunca te conhece como eu, tá, te criticou, porque sua fala foi muito problemática, por favor, reconheça, o que, gente, eu fico besta quando as pessoas são muito queixo dura hoje em dia, né, as pessoas falam as barbaridades que são, tipo, errar todo mundo erra, eu erro aqui, já errei, tem muita coisa que eu já falei aqui, que eu me arrependo da forma que eu falei, ou então de algo que eu não falei, enfim, normal, o ser humano erra e acerta o tempo todo, né, mas, eu acho que é muito digno quando uma pessoa erra, por mais barbário que ela fez, né, eu acho legal quando a pessoa chega e reconhece, gente, fiz isso mesmo, esse é o meu pensamento, vou tentar mudar, eu acho que por mais que a galera vai continuar te perturbando, enchendo teu saco, eu acho muito mais honesto e digno quando a pessoa faz isso, do que quando a pessoa vem com esse papo, né, gente, de, ai, não, me interpretar, não, ninguém te interpretou mal, não, amor, ninguém te interpretou mal, para com essa, para com essa, ninguém te interpretou mal, a gente te interpretou bem certinho, bem certinho, diz um trecho do comunicado, nesse sentido, cumpri, esclarecer que Pipoquinha, sob nenhuma hipótese, agiu com pretensão de ofender uma crassa tão importante para o crescimento do nosso país, imagina se ela tivesse, né, gente, a hipótese, ou então a intenção de coisa alguém, né, alguma crassa, imagina, ela não humilhou, segundo ela, mas já, né, já deixou claro, meu amor, que não foi com intenção, imagina se fosse, né, enfim, arregona, arregona, eu te mandei várias mensagens, eu vou ver, eu vou colocar, eu estou com meus filhos, todo mundo, quer vencer, só que o demônio, quer te roubar, gente, ele quer acabar com o mundo todo, aí o que você tem que fazer? Também, orar, exigir, não ter visto, do meu professor, do gatinho, para mim, gente, errei, mas me perdoe, em nome de Deus, perfeito é Deus, me desculpa, será que não existe uma chão, ou é, eu não peguei, 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 me desculpa, em nome de Deus, vai de frente, eu não te vejo, em pé com a vitória, eu não me trajo, eu que valeu, eu vou pedir desculpa, quando eu tenho, vai me espesar, eu não peguei, e aí, o que vocês acharam do GF de hoje, das notícias, das cabeças, do arco-íris, da carliana, parece, e é isso, gente, muito obrigado pela companhia, fique com Deus, descanse no seu, e amanhã, tá, tô de volta, porque o nosso GF, só apenas começou, primeira semana aqui, né, gente, né, GF, a gente tem mais quatro edições aí, então, fica comigo aí, se você é novo ou nova, de novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve no vídeo, comenta, compartilha, e não se esquece de ficar sempre atento, nas divulgações aí, pra poder pegar o meu arroba, e tá me seguindo nas redes sociais, fechou, é isso, amo vocês, fica com Deus, fique, como diz a Ariana, né, a música do Mágico de Oz, né, além do arco-íris, existe um lugar, enfim, e é isso, até amanhã, fui. Eu tô muito viciada na nova música descartada da Ariana, que é, Na 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 play games Na 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 So crazy Na 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 play games Na 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 So crazy Ai meu Deus, o que é isso? Ai, creme Bem porquinho eu, hein?